Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos continuar a nossa série Restaurando esta HD 585, de um inscrito nosso do canal. Essa HD 585, ele utiliza ela pra lavar no pós-obra, por isso que ela fica cheia de cimento. Ele alegou que a máquina estava ligando, porém ela não apresentava pressão, né? E quando apresentava, demorava muito pra isso acontecer. E ele disse que me conheceu aqui pelos vídeos e que ele queria ver a restauração dessa máquina. Então, quero agradecer ao inscrito Paulo pela confiança de ter trago a máquina dele aqui pra loja. Pra gente fazer essa restauração nessa máquina. Nessa série vão ter três vídeos. A galera às vezes reclama por dividir tantos vídeos, mas infelizmente, galera, às vezes é muito complexo a gente upar um vídeo com mais de 10 minutos. Eu utilizo o meu celular pra fazer a edição, pra gravar, pra filmar, pra upar aqui pro YouTube. Então, eu prefiro dividir os vídeos porque fica ruim pra mim upar 30 minutos de vídeo, tá? Então, eu divido em três vídeos pra vocês, tá bom? Eu vou recomendar a troca dos rolamentos já pra máquina ficar zero, porque eu acredito que vão demorar muito pra fazer manutenção novamente. Então, eu vou recomendar a troca dos rolamentos como uma opcional. Se o cara quiser trocar, ele troca. Se não quiser, ele não troca. O rolamento aqui, só vou colocar o original. Tem que ser o original pra ficar top, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer uma limpeza nesse motor aqui. Mas no momento, deixando ele quietinho. Esse engrebante deles. Depois a gente vem com a série de chaves. E já era. Você pode dar umas batidinhas nele aqui em cima, ó. Pra facilitar mais ainda a remoção. Olha só. Tá vendo? Olha só como os oringos estão gastos, galera. Olha bem como esses oringos estão gastos. Será que deu a hora de fazer a manutenção, pessoal? O que vocês acham? A válvula tá tão amortecida, né? Que a gente chama de amortecida. Que ela fica flácida. Que ela tá pulando daqui, ó. Ó. A válvula tá pulando. Tem que trocar essas válvulas. Vamos orçar um joguinho de válvulas também. Pro cliente. Pra máquina dele ficar 100%. Provavelmente o que tava acontecendo aqui nessa máquina, galera. É uma variação de pressão. Porque essas válvulas, né? Quando elas tão bem gastas. Elas ficam oscilando a pressão. Demora muito pra pegar pressão. E elas assentarem novamente pra fazer a função delas, tá? Elas ficam dando passagem de ar. E aí acaba abaixando a pressão da máquina. Essa válvula tá bem presa. Quando tá assim, galera. Vou jogar um desengrepante. Prendemos na morsa. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar bater aqui, ó. Se ela não sair, depois a gente vem com outra técnica. Já saiu, galera. Bem gasta, olha só. Aqui é uma gambiarra que fizeram, tá, galera? Ela não possui esse O-Ring gigante aqui. Essa aqui é uma gambiarra que fizeram. Ela aqui tem um O-Ring e um Powerback, tá? Então a gente vai trocar os O-Rings dela. Fazer uma manutenção geral mesmo nessa máquina aqui, viu? Continuando a nossa sequência de desmontagem. Qualquer pontinha que a gente tiver aqui, a gente remove elas. Porque elas tão flácidas e frouxas. E bem gastas, olha só. Tá vendo? Então vamos remover aqui agora. Mesma coisa, galera. A gente pode acabar patinando aqui à toa. Aí, ó. Aconteceu exatamente o que eu falei. Patinou. Tá bem presinha mesmo todos eles. Bastante ferrugem, tá, galera? Vamos remover todos aqui. Umas batidinhas a mais. Facilitar a remoção aqui. Bem preso. Vamos pegar o último agora. Vamos guardar ele novamente. E aqui não tá tão gasto quanto o outro, mas tá com o O-Ring errado. Olha só o jogo que tá esse O-Ring. Não é o O-Ring certo. Tá cheio de gambiarra essa máquina, né, galera? Não tem jeito. Vamos remover aqui. Vamos remover aqui os O-Ring. Vamos remover o grandão, que é o único certo aqui, mas tá bem quadrado já, viu? Bem quadrado aqui. Essas válvulas aqui, ó. Estão com um pouco de sujeira ali, ó. Dá pra ver, né? Vamos remover elas. Vamos ver se elas estão com a mesma questão da outra. Essas aqui parecem ser válvulas mais novas, tá, gente? Válvulas mais jovens. Provavelmente... Ó, essa daqui já não é. Provavelmente na manutenção, o cara só trocou algumas, né, ó. Ó, olha como a galata folgada aqui, ó. Não pega mais. Já é uma válvula ruim. Tem quem faça gambiarras aí pra arrumar as válvulas, galera. Eu não gosto. Eu, sinceramente, prefiro trabalhar com as peças originais. Tudo bonitinho. Que não dá dor de cabeça nem pra mim e nem pro meu cliente, tá? Vou colocar um pouquinho de desengripante aqui desse bico injetor. Pra gente verificar como é que ele tá. Vou pegar uma ferramenta que eu utilizo bastante aqui pra remover bico e injetor. Primeiro pra direita, depois pra esquerda. Senão a gente não consegue remover e ele acaba patinando, tá, galera? Consegui tirar bem devagarzinho agora. Saiu. Saiu, rapaziada. Agora, galera, é o seguinte. Vamos remover aqui a válvula de retenção. Bem gasta, tá vendo? Bem suja. Praticamente a desmontagem do cabeçalho de toda completa. Dificilmente o kit corpiaxe tá com algum defeito, tá? A gente vai remover ele só pra avaliar. Só seca. Ele já vai dar uma soltada. Ó. Tá? Batidinha seca ele já solta. Tomar cuidado aqui, ó. Quase caiu a arruelazinha. Ainda bem que a gente avaliou. Tá com um o-ringue solto aqui, ó. Tem que avaliar da onde que é esse o-ringue. Ó. Já descobri. Esse o-ringue, galera, na verdade, faz parte desse o-ringue aqui. Tá, ó. Ele tá gasto. Tem que trocar. Esse é o o-ringue que veda aqui, ó. A passagem de água. Se é um filtro, não tinha. Vamos ter que colocar um filtro e limpar essa bomba toda. Pra finalizar, galera, eu gosto sempre de remover toda a sujeira antes de colocar no ácido pra remover o cimento. Então, primeiro a gente limpa e depois mergulha no ácido. Dessa forma, a gente não perde produto depois que a gente utilizar. Então, já fiz a limpeza da carenagem pra remover toda a sujeira e também vamos remover toda essa sujeira do motor. No próximo vídeo, vocês verão como vai ficar o resultado. Vocês podem ver aí que a gente conseguiu remover toda a sujeira da bomba e sobrou só o cimento que a gente vai remover com o ácido. A carenagem também tá somente suja de cimento, né? Toda a questão de poeira, sujeira, óleo, enfim, a gente removeu tudo. E no próximo vídeo, vamos fazer a manutenção completa. Vamos substituir as peças danificadas, vamos remontar, lubrificar, fazer o teste e entregar pro cliente. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta e compartilha, que é muito importante. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.